Ainda há polêmica em relação aos juros do Banco do Brasil, repórter Vitória Abel. O porta-voz do governo federal, Otávio Rego Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não vai intervir na política de juros do Banco do Brasil. Bolsonaro pediu nesta segunda-feira que o Banco do Brasil ofereça juros mais baixos aos produtores rurais. A fala ocorreu durante a abertura da AgriShow, evento que reúne empresários do setor agrícola em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bolsonaro ainda anunciou que a instituição financeira terá um bilhão de reais em recursos para financiamento do setor. Ao pedir juros menores ao crédito rural, Bolsonaro se dirigiu diretamente ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecesse um cristão de verdade, caia um pouquinho mais. Após a fala de Bolsonaro, as ações do Banco do Brasil entraram em queda, chegando a cerca de 1% de desvalorização. Perto do fechamento da Bolsa de Valores, as ações voltaram a ter leve alta. No fim do dia, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, esclareceu a situação. E quando o presidente fez esse comentário com o presidente do Banco do Brasil, foi um comentário num ambiente muito amigável. Obviamente que o presidente não quer e não intervirá em qualquer aspecto que estejam relacionados a juros dos bancos que estão em tese sobre o guarda-chuva do governo. Em outra intervenção, no início do mês, Bolsonaro mandou a Petrobras suspender o reajuste no preço do óleo diesel, o que fez as ações da companhia caírem em mais de 8%. Denise Campos de Toledo. Olha, se foi uma brincadeira, como se tentou justificar depois, é uma brincadeira de mau gosto, porque provoca reações do mercado, provoca perdas, cria um clima de maior desconfiança, porque, como a Vitória lembrou, já nós tivemos o caso do diesel, que havia uma preocupação naquele momento com a repercussão que poderia ter junto aos caminhoneiros, o reajuste que foi anunciado, mas pegou muito mal também no mercado. Aquele dia nós tivemos uma reação muito negativa. E quando se fala em mercado financeiro, primeiro, tem a desvalorização dos papéis da empresa, provocando perdas, e não é apenas para acionista do setor privado, é uma empresa que também acaba levando perdas para o próprio governo. Isso aconteceu ontem novamente. Depois, não dá para justificar esse discurso de que é uma questão de ser cristão. Você não reduz juros por causa disso. Juros são definidos, no caso do Banco do Brasil, de acordo com as condições de mercado. Nós já tivemos, no passado, Dilma Rousseff tentando forçar a mão na concessão de crédito mais barato, levou as pessoas a se endividarem demais, de uma maneira irresponsável. Isso acarretou um aumento de inadimplência quando veio uma situação econômica pior. Então, são dois momentos em que, mesmo que tenha havido a intenção de brincar, e no outro caso, apenas de pedir explicações maiores do que se refere ao diesel, o presidente Bolsonaro acabou produzindo instabilidade, lembrando Dilma Rousseff. Foi um dos piores momentos que nós já tivemos no país em termos de gestão da economia. Aquele intervencionismo custou caro demais. Ela deixou a economia arrasada. O custo a gente paga até hoje. Então, não dá para brincar com algumas coisas que ela fez lá atrás. Tente se tratar seriamente. É o presidente da República. Ele não pode brincar com coisa séria. Não pode simplificar medidas que poderiam ser tomadas. Agora, em relação ao mercado financeiro, hoje nós temos na abertura o dólar em queda de 0,23%. A cotação de venda comercial é um pouquinho acima dos 3,93%. Hoje a gente pode ter uma volatilidade maior, não apenas por dados concretos, questões técnicas que normalmente interferem no mercado, mas também é fechamento de mês. Então, é a formação da taxa média, da chamada petaxe, no caso do câmbio, que serve de referência para os contratos futuros de dólar, contratos em que os investidores apostam ou na valorização ou na queda da cotação. E foi um mês de muita turbulência. Então, a gente pode ter um acerto maior de posições, influenciando hoje a cotação do dólar. No ranking deste mês, chama a atenção que os títulos atrelados à inflação foram os que tiveram melhor performance por causa da variação que nós tivemos da inflação. IPCA 15, vale lembrar, não é? O índice fechado do mês subiu 0,72%. 0,72% e isso vai fazer com que a caderneta de poupança tenha uma perda pesada em termos reais. A caderneta de poupança com vencimento amanhã vai render 0,37% apenas. Inflação de 0,72%. Está mais ou menos aí pela metade. Mas espera um pouquinho, aí o negócio está feio, hein? Está feio, porque a inflação subiu. A fórmula de cálculo da caderneta é sempre igual. Sim. Ela tem aquele método. Sim, sim. Então, ela segue esse método, o ganho fica em 0,37% e a inflação 0,72%. Mas por que isso, né? Porque durante certos momentos da história, sempre fala que o brasileiro tem pouca capacidade de poupança, aquelas velhas coisas que sempre dizem, né? E a poupança sempre foi, a caderneta considera um investimento seguro, né, Denise? Agora, na medida em que há um descolamento tão grande entre a inflação e o rendimento, vamos chamar de rendimento da caderneta de poupança, faz com que o pequeno investidor não tira, não vai aplicar em outra coisa. Ele fica na caderneta de poupança. É, ele pode até tentar em títulos do Tesouro, inclusive o título que foi atrelado à inflação foi o que teve o maior ganho no mês em termos de rentabilidade. Agora, a poupança, ela não está atrelada à inflação, ela está atrelada à taxa básica de juros e está no menor nível da história, em 6,5%. Então, ela não ganha nem a taxa inteira, né? Porque tem um abatimento sobre isso. Exatamente porque a taxa caiu, a poupança poderia ter uma vantagem muito grande em relação a outras aplicações. Então, houve uma mudança quando a taxa básica caiu abaixo dos 8,5%. Só que aí a gente tem esses momentos em que a inflação perde e perde pesado para a inflação. Pode depois reverter essa situação quando a inflação subir, cair, recuar e a expectativa é essa, mas por hora o investidor vai ter que amargar o prejuízo. Só mais um registro, até ontem, no mês, a Bolsa subia 0,81% e o dólar alta de 0,65%. Tchau. Tchau. Obrigado.